Olá, meu nome é Henrique Miranda e você está no canal Miranda Olende. E aí, tudo bem com vocês? Galera, e o Superman Legacy, hein? Tá pipocando notícia de tudo quanto é lado. É notícia que sai diferente de uma da outra, ninguém sabe o que tá acontecendo. Vamos começar pelo começo, que é o mais importante. Superman. Tweet do DC, o universo DC Nauta, meu Deus. Segundo o The Hollywood Reporter, o ator David Corinne Sweet está na disputa para interpretar o Superman em Superman Legacy. Ele está entre os principais candidatos, avançando para o estágio de teste de tela, que provavelmente ocorrerá após o Memorial Day, ou no início de junho. Parece que isso aí é um dos casos em que os fãs são ouvidos, porque a primeira vez que o nome desse ator apareceu aí foi um fancache. Alguns fãs do próprio ator colocaram ele como uma escolha possível para o papel, o que faz total sentido, porque realmente ele tem o biotipo todo do Superman. Particularmente, eu acho que seria uma ótima escolha. Lógico, né gente, isso ainda é um rumor, mas só de a gente ter um ator com esse perfil aí cotado, quer dizer que eles estão tendo realmente um cuidado para escolher um cara bem parecido com os quadrinhos, né? Mas se nós temos um Superman, logicamente teremos também um Lex Luton. Na tela aí, galera, o universo DC Brasil, de acordo com o The Hollywood Reporter, Nicholas Hoult é um dos candidatos ao papel de Lex Luton em Superman Legacy. Um ótimo ator, né galera? Ele que foi o fera na recente franquia X-Men. Pois é, mas é aí que começam os desencontros, porque outras notícias colocavam o ator como um possível casting para o próprio Superman. Olha aí, ó, o tweet do DC Verso. Quem será que está certo? De acordo com o The Hollywood Reporter, Nicholas Hoult está cotado para viver o Lex Luton. E de acordo com o arroba Crowley Bar, não sei se eu falei certo aí, Hoult está na disputa para viver o Superman. Aí ficou confuso. Não parou por aí não, porque saiu outra notícia já falando que o James Gunn estaria interessado em achar um ator de pele negra para interpretar o Lex Luton. O que automaticamente já ia descartar o Nicholas Hoult. E é lógico, né galera, que os rumores não pararam por aí. E a gente tem também rumores agora relacionados a Lois Lane. Tweet do DC Verso, de acordo com o Deadline. Emma McKay, Rachel Brosnan e Samara Weaving fizeram audições para o papel de Lois Lane em Superman Legacy. As audições foram enviadas em 4 de maio e o plano é que Gunn assista a todas as audições. Por essa notícia dá para a gente perceber o quê? Por mais que a gente esteja no período de casting, ainda é muito cedo para cravar quem vai ficar com o papel. Então só para o papel de Lois ali a gente viu três atrizes. Então provavelmente não são só elas, ainda devem ter mais atrizes disputando o papel. Que vale também para o Lex Luton e para o Superman. Mas é lógico que envolvendo Superman, James Gunn e DC vai rolar clique, né véi? Quanto mais rumor, mais clique vai dar e a galera não vai parar por aí, pode ter certeza. Agora a notícia que mais me animou foi essa daqui. Tweet do DC, Universo DC Nauta. Outros heróis da DC vão aparecer em Superman Legacy. Pontes do The Hollywood Reporter dizem que o filme será preenchido por muitos personagens da DC. Além do trio Clark, Lois e Lex. Logicamente, né? Pois buscará apresentar os heróis da DC que já estão estabelecidos no universo do filme. Isso aqui foi muito legal. Vocês já tiveram aquela sensação quando a gente está assistindo um filme solo do super-herói? Que acontece alguma catástrofe muito grande e não aparece ninguém? Pois é. Então a gente correria o mesmo risco de acontecer isso aqui no Superman Legacy. Principalmente se tratando do terceiro ato do filme, eles costumam colocar uma batalha muito épica e tal. Então faz total sentido que apareçam outros super-heróis já estabelecidos nesse universo. E conhecendo o James Gunn e a qualidade como ele trata os filmes dele, faz total sentido que isso aconteça. E aí, vocês estão animados aí para o Superman Legacy? Está começando a pipocar mais notícias, está ficando aquecido o filme do Superman. E a partir de agora, galera, provavelmente vai ter muita novidade. Vai rolar escolha de elenco e vai ter mais notícias e a gente vai estar aqui trocando ideia, beleza? Se você curtiu esse vídeo, compartilhe com um amigo e curte aí para dar uma força para o canal para a gente crescer, beleza? Um abraço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.